Que estranho, cara. O cara chegou aqui e fez tudo isso aqui. Vestiu vocês de mandrake. Agora ele fica jogando bolinha com a sua irmã. Ele está dando em cima. Deixou o Nato para o lado. Está dando em cima da minha irmã. Rapaz, homem é um negócio sério. Não pode ver uma mulher que fica desse jeito. Você não pode falar muito que você está igual a ele. Está todo mundo aqui no modo Smurf. Ou não. Mas a missão é o seguinte. Ele está ali, mano. Fica jogando bola com a sua irmã. O que você tem para falar disso? Você vai bater nele. Você vai bater nele? Vamos lá. Ele é moleque de condomínio. Toma cuidado. Não. Vocês são moleque de condomínio. Ele é da favela. Mas olha. Vocês vão ficar aqui chorando. Eu não sei se vocês vão resolver alguma coisa. Eu vou bater nele. Não, não, não. Calma aí. Sem agressão. Porque ele é meu amigo também. Eu conheço o pai dele. Entendeu? É porque você está me chamando. Não, não, não. Eu vou bater. Tipo assim, vem aqui, vem aqui. Eu vou falar aqui. Não, não, não. Não fala nada. Só tipo assim. Não precisa falar nada para ele. Só meio que tipo, mano. Só chega atrapalhando ele, entendeu? Não precisa falar nada. Bora chegar atrapalhando ele. Não. Bora chegar atrapalhando ele. É. Às vezes também a gente nem sabe se realmente ele está dando em cima dela, né? Mas provavelmente... A gente nem joga bola. Por que ela está jogando bola junto? Ela joga assim. Ela joga assim. Ela joga não. Ela é boa. Tá, mas ela não fica na quadra jogando bola com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Olé. 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 Ei, ei, ei. Me dá essa bola aqui. Me dá essa bola aqui. Me dá aqui. Me dá a bola. Erick. Pega aí, Júlio. Essa bola aqui. É, rapaziada. Sem briga, tá? Por que sem briga? Porque ele veio fugando comigo. Não, 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 não. Você está arrumando? Parou, parou, parou. Parou. Eu até abraço ela. Ixi, mas pera aí. Calma aí, calma aí. É sua irmã. Não, calma aí. Deixa eu entender. Para a bola. Dá aqui essa bola aqui. Eu vou jogar essa bola longe. Esse chute é o que eu vou dar na sua cabeça. Calma aí. Tenta, vem. Calma aí. Não é para brigar, rapaziada. Calma. Eu quero entender o que está acontecendo. Não é assim. O chefe é meu. É um convidado especial. É sim. E você tem que tratar ele bem. Não. Eu convidei ele. Você também. Você convidou ele, não a gente. Ninguém chamou. Então ele convidou eu. Então por isso o condomínio aqui é público. Então eu posso também. Eu chamei ele, gente. Vocês têm que tratar ele bem. Vocês são meus amigos. Imagina se um de vocês chamar um amigo de vocês para me conhecer e eu ser chato com ele. Entendeu? Sim. Mas antes disso... Chega aí, Julia. Não. Vai ficar sem bola. Até você se resolver. Troca uma ideia com ele, mano. É uma boa. Não, troca uma ideia com ele. Trai a bola, cara. Sem briga. Sem briga. Sem briga. Sem briga. Não é briga. Você já está de uma bola. Ei, 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 ei. Não, não. Agora você vai tomar a bola. Oi, Julia. Que estranho esse menino. O que você achou dele? O que eu achei? Nada. Nada? Não. Mas você não está percebendo uma movimentação estranha? Não. Não. Eu sou easy de cantos. Eu nunca te vi assim, mano. Você está sempre brava pelos cantos aí. Cada vez. Tá, sim. Você é brava. Sabia que você é brava? Eu não. Então... Mas ele está muito gente boa, né? Uhum. Eu estou percebendo isso. Tipo... Quando... Vou te contar um segredo. Eita, filho. Vou te contar um segredo. A hora que você chegou, ele pegou, simplesmente ele chamou eu de cantos. Não sei se você lembra. Sim. E... Perguntou... Perguntou quem era você. Seu nome e tal. A filha da irmã do nosso amigo Eric. Hum. Estranho, né? Fala. Eu não sei. Você está com vergonha? Não. Você achou ele legal? Achei. Ele é gente boa, né? Você já conhecia ele já? Não. Mas tipo assim... Não. Eu via vídeo, né? Da Bia gravando com ele. Ok. Eu já conheci ele pelo vídeo. Ok. Então é isso. Rapaziada, vai devagar. Não quero ver ninguém machucado aqui. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Eita, filho. Eita, filho. Vamos voltar lá. Ei, ei, ei. Dá a bola aqui pro pai. Quem vai no gol que eu vou dar um futebol. Eu, eu, eu. Olha aí. Daqui, daqui. Eu sou goleiro. Pode ir os dois. Vai os dois. Vai os dois. Filma aí. Eu também estou usando. Vai os três. Não, vai os dois. Vai, vai, vai. Vai aqui, mano. Profissional. Tá? Aham, mentiroso. Espera aí. Eu correi! Quer mais uma? Quer mais uma? Eu quero. Deixa eu chutar um. Vai. Isso é muito ruim, cara. Sabe o que é ruim, filho? É você. Eu sei que é ruim ou o pertinho. Sei que é ruim. Vai, agora eu vou. Sei que é ruim, cara. Ah, sei que é ruim, ó. Eita, Bicão. Bom, eu acho que é isso. Então vocês já são amigos e já se resolveram, né? Eu acho que não. 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 Tá, Ju. Mas eu acho que... Meu Deus. Ele parece ser um cara da hora, Ju. Aham. E se ele gostar de você? Ué, se ele gostar de mim, gostou? Já era. Mas você não gosta dele? Não. Você não tem a chance de gostar dele? Não. Quem sabe um dia, né? É. Mas... Aqui eu faço, faço. Acabei de conhecer ele pessoalmente. Já vou começar a gostar dos meninos. É, tá certo. Não pode ser emocionada. Bate aqui. Você é das minhas. É nóis. É, gente. O povo é doido. Mas é isso. A molecada aqui, ó. Não para. Cada hora é um assunto novo. Rapaziada, fica aí que eu vou lá buscar uma aguinha pra nós. Fechou? Fechou. Já eu volto. É, rapaziada. Eu vou pegar uma aguinha pra nós aqui. Porque, mano, eu tô com uma sede. Bora. Quer ir comigo buscar água? Sim. E aí, mano? Curtiu conhecer a minha galera aqui? Minha tropa? Curtiu. Eu curti aquela menina lá. A Júlia. A Júlia? Como assim? Você curtiu ela? Curti. Não, mãe. Do nada. É, mano. O que você viu nela que é diferente? Ela é bonita. Gente boa. Legal. Que isso. Então você está apaixonado. O Jefim está apaixonado. Sabe quem eu vou ligar? Eu vou ligar pro teu pai. Caraca. O Jefim está apaixonado. Eu vou ligar pro seu pai. Não. Ele está apaixonado. Vem aqui. Mas eu estou acostumado a saber disso. Eu pego várias meninas. Eu sou crítica. Eu não sou crítica. Eu não adivinei nada. Você não pega nada. Aqui, olha. Eu sou cria. Olha. Tem aquele lá no seu bairro? Um negócio desse aqui que vai pegar água aqui dentro? Eu também. Olha. Esse aqui é um mercado. Só não tem ninguém trabalhando. O que é isso? Você vai pegar uma água aqui para nós? O que é isso? Quer uma água? Hã? Pega aí, olha. Tá, mano. Mas me conta mais. O que você achou? Você está gostando dela mesmo? É. Então você está apaixonado, mano. É. Pior que eu mesmo. Você está apaixonado. Não tem como não enganar. Essa menina é bonita. Ela é gente boa. Ela é partida. E outra. Ela está solteira. É aí que eu gosto. Você gosta da solteira, né? Claro. Então é isso. Mano, eu acho que você poderia investir. Mas olha. Toma cuidado. Se eu não arrumar ela, você manda o WhatsApp da sua. Da minha o quê? Da sua namorada. Eu não tenho namorada, cara. Eu vou passar o WhatsApp da minha. Nem se eu tivesse. Por que não? Olha. Porque eu estou encalhado, rapaz. Encalhado. Encalhado. Sai fora. É, chefinho. Então... Eu acho que você deveria investir nela, mano. É claro, né? Mas aí, como você vai? Qual vai ser a sua cantada para chegar nela? Gata, quando eu vejo meu cardácio desamarrado, eu nunca amarro. Porque a única pessoa que me amarra é você. Ah, não. Ah, não. Mas não escutou essa, não. Escutou? Ah, essa foi boa. Então eu quero ver se você é cria mesmo. Chega nela e fala isso agora. Beleza, irmão. Você tem coragem mesmo? Tenho. Esse é o bichão? Eu quero ver esse é o bichão. Porque tem uns aí, mano. Que chega na frente da mulher pipoca. Eu já vi muito amigo meu. Que chega na frente das mulheres. Passa o bambambam. A hora aqui é para fazer a cantada alguma coisa. O cara amarela. Só o que não faz. Exato. Olha, mano. Você é malandro, meu irmão. Você vai ter que vir aqui mais vezes, mano. Ensinar essa molecada a ser raiz. Aham. Entendeu? Porque eles são tudo Nutella. Nutella. Fala, Nutella. Olha os êxodos do condomínio. Ah, não? Não. E a água? Que legal. Então, quando eu vejo o meu canal desamarrado, eu nunca amarro. Porque a única pessoa que me amarra é você. Que isso? Você está me peitando? Você lançou a cantada, mano. Aí, Memeuzinho. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. A água está ali. A água está ali. Eu vou pegar uma princesa. Vai ter bem na cabeça dele. Ei, parou. É amigo. Vi, eu não tenho mais você. Ele é visita. Relaxa, chefinho. Relaxa. Ele está... Vamos tomar nossa água aqui, rapaziada. Ah, você não faz nada, Memeuzinho? É? Não faz nada, chefinho. Agora. Amigos, amigos. Fica amigos de boa, tá? Sossegado. É amigos, porque eu vou namorar com ela. Eita. Maior. Já estou com... Não. Ele falou que já está com um. Então, você é gay? Então, já está com um. Ei, ei. Sem briga. Faz amizade. Para, meu. Para, mano. E aí, mano? 7 são mais altos que eu. Ele só tem 9. Sem briga, gente. Sem briga. E eu tenho 10. Para. E ele tem 11. Sem briga. Sem briga. Sem briga. Parou. A gente aqui... O problema é meu. Não sei. A gente aqui é amigo de boa vizinhança. A gente não quer briga. Entendeu? Uhum. Aperta na mão dele. Vai. Faz as passas. Entendeu? É isso. É isso. Está vendo? O que você está cochichando aí? Agora fala. Não vou falar. Não vou falar nada não. Vou falar não. É, né? Só que eu não falo nada. Tá. Mas relaxa. Também não sou obrigado a falar nada para esse rato aqui. Ô, ô, chefinho. Aí também não, mano. Se você comer seus bebês... Agatiche. É. Você tem que ser educado com ele, parceiro. Eu não tenho que ser educado com ele também não. É. Sabe o que você vai quebrar de cima de nós? É. 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 Parou. Parou. Parou de briga. Você é dois, né? Ah, mas é três, sim. E daí? Tem que ter dois de você para passar por cima de mim. Parou, gente. Olha aqui. Dois de mim? É. Parou, gente. De verdade. Mano. Vocês tem que entender que a Júlia é solteira. Você não é solteira? Então qual que é o problema? Todo problema. Qual que é o problema dela fumar um namorado? Que ele nasceu. Então é isso gente, não quero ver vocês brigando, tá? Gata, eu não sou o Tuancio, porque eu tô com 5 joguinhos, o que eu tenho é você. Vai me dando ricardinho? Tá rolando, que me dando ricardinho? Tá rolando! Oh, 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 oh! Toca! Pai, pai, pai! Pai, 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 pai. Ixi! Tá doendo muito? Você quer ir embora pra pegar um zelo?